e neste vídeo eu vou dar acabamento ao prato que comecei a pintar no vídeo anterior e eu vou usar para isso o ouro o ouro que é um metal precioso e ele vem nesse frasquinho diluído com um veículo que vai me dar a possibilidade de passar esse ouro seja com a caneta bico de pena ou com o pincel antes de qualquer coisa eu lavo bem as minhas mãos para tirar toda oleosidade de creme e depois com álcool absoluto eu limpo toda a peça eu gosto de aquecer o ouro com as mãos para que o ouro que esteja depositado no fundo do frasco volte a consistência original porque dependendo do veículo que o fabricante usa ele pode ser mais ou menos viscoso alguns tipos de ouro nem precisa ser agitado mas por via das dúvidas não custa nada aquecer um pouquinho ouro e principalmente em tempos mais frios ele tem a tendência de ficar mais duro então a gente aquece antes de começar eu diluir um um pouco ouro aqui no meu godê e com a caneta bico de pena eu vou fazer um canetado imitando um mosaico em toda a extensão do fundo do prato é muito importante vocês saberem que eu coloco o diluente para ouro somente quando eu sinto que eu preciso do ouro mais fluido principalmente para canetar quando eu vou fazer uma borda seja com o dedo ou com o pincel uma alça de xícara geralmente eu uso sem nenhuma diluição porque toda vez gente que a gente usa o diluente no ouro o ouro ele é adulterado a porcentagem de ouro fica menor e essa porcentagem fica duvidosa então ele pode produzir uma aparência rocheada depois da queima então tem que ter muito cuidado na quantidade de diluente que vocês colocam no ouro outra dica legal é que vocês devem ter o material de ouro separado uma caneta os pincéis que vocês usam para ouro só para isso só para essa finalidade por ele não pode ter contato com nenhum tipo de óleo então é por isso que a gente usa e deixa todo esse material separado e caso você precise de desenhar não utilizem o lápis para porcelana não utilize porque ele é gorduroso o grafite dele vai provocar manchas depois da queima no seu trabalho então o ideal é você usar a caneta para porcelana ou lápis de aquarela o ideal para você trabalhar com ouro e a caneta fluir livremente é vocês fazerem do jeito que eu estou fazendo a mão livre mas caso isso não for possível utilizem a caneta durante a pintura se houver algum erro vocês precisarem limpar é deixe secar bem tá e com raspador até mesmo com estilete é claro que você não vai raspar para arranhar porcelana tem que ser bem delicado retirando só aquela camada do ouro e limpe depois com palito com a ponta de algodão umedecido no álcool e para passar o ouro a borda do prato eu uso o próprio dedo molhando a ponta do dedo no ouro e deslizando meu dedo sobre toda a borda do prato finalizando a aplicação do ouro eu vou levar a peça para ser queimada eu queimo ouro na mesma temperatura que eu queima as tintas porque aqui eu estou aplicando o ouro sobre o esmalte branco da porcelana espero que vocês tenham gostado dessas dicas de aplicação de ouro e até a próxima um abraço para todos